Olá meninas e meninos, tudo bem? Então, estamos num domingo de carnaval 2015, 15 de fevereiro de 2015 Domingo de carnaval, muita gente curtindo por aí os bailes, né? A rua movimentada, eu não sou de curtir carnaval Também não viajei, meu esposo tá trabalhando e eu estou aqui Cuidando dos cabelos E vou fazer uma resenha pra vocês, sim Que eu mostrei no vídeo de comprinhas Lembra da queratina líquida da Nieli Gold? Então, vou fazer uma super queratinização em casa Pra vocês verem como é que é uma reconstrução capilar Caseira com queratina Lavei meus cabelos Vou mostrar pra vocês o shampoo que eu utilizei Utilizei um shampoo de limpeza profunda Acho que eu já falei sobre ele com vocês Esse aqui tem 500ml É da Soft Hair Chama-se limpeza profunda, anti-resíduos, shampoo, ervas naturais Desobstrui os poros capilares Frescor da menta hidratante Ele tem na fórmula Ele tem na fórmula Alecrim E, peraí Extrato de bardana É, extrato de bardana, menta e alecrim É, extrato de alecrim, extrato de bardana e menta E ele é pra limpar mesmo Tá, gente? Eu passei uma vez só Pra fazer aquela limpeza profunda Mas se você não tiver aí um anti-resíduos E, então, utilize um shampoo transparente Ou aquele shampoo que tenha poder de limpeza maior Se não tiver nenhum dos dois Utilize o seu shampoo habitual mesmo Mas utilize umas duas vezes Assim, pra o cabelo ficar bem limpo Porque o ideal é as escamas dos seus cabelos Abrirem bem pra estar recebendo tratamento, tá? Então, tá Lavei Só lavei A leite, nada de condicionador Você vai utilizar um tratamento agora E depois você vai fazer uma hidratação Aqui tá O cabelo já desembaraçado O que que eu vou fazer? Vou dividir Vou dividir no cabelo assim Como se eu fosse fazer uma hidratação Pegando as mechas E vou aplicar a queratina Ela tem essa válvula de spray aqui Muito boa de tá aplicando Muito prática Tá? Tem com essa tampinha transparente Você tira a tampinha E começa a bombear o produto com spray Tá? Você vai passando assim Opa, não tá querendo sair Ah, começou a sair Vai passando assim Nas mechas do seu cabelo Como se você fosse fazer uma hidratação Tá? E vai espalhando Vai passando Em todas as mechas Espreia bem Tem um cheirinho Ela tem o mesmo perfume Da linha L Gold Que eu estou utilizando O shampoo e a máscara Eu vou utilizar depois Essa máscara Da linha Mas primeiro A gente vai estar aplicando Essa queratina Como manda o fabricante Vou deixar 10 minutos no cabelo Borrifa bem Tá, gente Qual o objetivo desse tratamento? É recompor A queratina perdida No seu cabelo Com química Eu, por exemplo Que uso enemas É pra todo tipo de química Tá, gente Pra quem me acompanha Que não usa ene Também é pra qualquer tipo Pra quem usa tintura E mesmo pra quem não usa química Quem fez progressiva Enfim Mas pra quem não usa química E tá com o cabelo detonado Tá sentindo o cabelo assim Fraco Quebradiço Ah, isso é falta de queratina Então, assim É necessário Tá fazendo uma reconstrução Fazendo essa queratinização Vamos lá Tô quase acabando aqui Apliquem bem, tá? Sejam generosos Apliquem bastante Pra poder tá o cabelo Absorvendo bastante, tá? Essa embalagem Ela facilita a aplicação demais Porque você não vai estar desperdiçando Produto, né? Você vai estar passando A medida certa Vai passando E o próprio cabelo Vai O cabelo vai absorvendo Você não precisa estar colocando na mão, né? Bom, gente Finalizei a aplicação aqui Do spray Mas agora eu vou dar Vou dar um reforço O que eu vou fazer? De mexe a mexe Eu finalizei Agora eu vou dar uma penteada aqui Pro produto espalhar bem E vou fazer um reforcinho assim De que forma? Eu vou dar uma espreada assim geral Realmente a parte da frente aqui Que por dentro assim Não pega direito, né? Vamos lá Na hora que eu tava espreando na mexe Eu não passei aqui Agora eu vou passar aqui E em todo o comprimento Dessa forma Geral agora Primeiro mexe a mexe E depois dá uma geral Bom Terminei a aplicação Quanto que eu gastei de produto? Não sei Cada um vai gastar uma quantidade, né? Depende de muita coisa Do volume do cabelo Se o cabelo tiver poroso Ele deve absorver mais também Entendeu? Como meu cabelo está Entre aspas Saudável Assim, eu digo entre aspas Porque perfeito Nenhum cabelo tá Ainda mais o meu Que leva a química e tal Mas assim A gente nunca sabe Como é que tá a estrutura dele por dentro Mas entre aspas O que ele mostra O que ele mostra É ter um cabelo saudável Até porque eu tô sempre tratando dele, né? Então eu gastei o quê? Tipo um dedo, ó Gastei pouco produto, tá? Então isso aqui vai durar bastante Vai durar muitas aplicações Apliquei Vou pentear Dei aquela aplicada geral agora Vou aguardar 10 minutos Com o mando fabricante Se quiser potencializar A ação do produto Ele manda você colocar uma touca laminada Eu vou colocar a touca Vou aguardar esses 10 minutos Aí você lava Só com água, tá, gente? Lava o cabelo E aplica a máscara E espera mais 3 a 5 minutos É o que eu vou fazer Daqui a pouco eu venho Pra... Peraí, vou colocar a máscara Olha lá A touca Aqui antes da touquinha de laminada Eu sempre coloco uma touquinha de plástico O que eu vou fazer? Vou prender esses fios aqui com a piranha Se não fica nas minhas costas É que me dá um nervoso muito grande Do calor Aliás, piranha não Vou só fazer assim, ó Se eu colocar a piranha Não vou conseguir colocar o saquinho em plástico Fazer assim Um copinhozinho Fizinho com plástico mesmo Tá muito calor aqui No Rio de Janeiro Não dá pra ficar com o cabelo Nas costas, né? Vou colocar essa touquinha de plástico E depois a minha laminadazinha Daqui a 10 minutos eu vou enxaguar E vou estar voltando aqui Pra mostrar pra vocês a aplicação da hidratação Tá? Vou falar sobre a hidratação Que é o segundo passo do tratamento Que nós estamos fazendo hoje Até já Bom, pessoal Voltei Passados os 10 minutos Da aplicação da queratina líquida Eu fui lá e enxaguei o cabelo Saiu muito pouca coisa Assim, sai uma aguinha espumadinha Mas é muito pouca Muito pouco resíduo que ele deixa no cabelo, né? Não é um produto oleoso Pelo menos eu não senti Biscoso, nem oleoso, nada Enxaguei os cabelos E tô aqui pronta pro segundo passo do tratamento Segundo e último passo do tratamento, né? Que é aplicar uma máscara Desembaraço o cabelo bem E vou aplicar a máscara Tá aqui a máscara que eu vou aplicar É a Niel Gold também Gente, vocês podem estar aplicando a máscara que vocês quiserem, tá? Mas como eu estou utilizando a linha Ops Estou utilizando a linha Niel Gold Para esse fim Então, como a minha reconstrução tá sendo com ela Obrigado, filho Tá aqui, ó Niel Gold queratina E óleo de argânio do marroz Eu vou estar aplicando essa máscara, então Minha filha quer aparecer no vídeo Com a mão toda suja de canetinha, gente Tá aí Vamos enluvando os fios Como a gente já sabe, né? Vamos aplicando a máscara Delizinho Mão suja A gente vai fazer isso com todas as mechas, né? Como a gente já está acostumado a fazer Nossas hidratações Normal, tá, gente? Esse segundo passo, amanhã é a hidratação normal Não tem nenhum segredo Eu vou aplicar no cabelo todo aqui e já volto Para o vídeo não ficar muito longo Terminei de aplicar a máscara em todos os fios E eu já senti uma diferença Antes de aplicar a máscara Que eu queria ressaltar para vocês Mesmo com o cabelo molhado Já deu para notar Que o cabelo já estava reluzindo Isso vai dar muito brilho, hein, gente? Eu estou notando que essa queratinização Vai dar resultado de muito brilho nos meus cabelos Mas já deu para notar E esse mesmo cabelo molhado Eu senti que o cabelo já estava brilhoso Dá para ver isso, gente? Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu Mas eu sinto quando o cabelo está opaco Ele não dá... Meio molhado ele não dá brilho E quando o cabelo vai brilhar Ele já brilha molhado É estranho, gente Eu não sei explicar para vocês Vocês têm essa sensação Eu vou estar fazendo aquele truquezinho Como hoje o tratamento é profundo Geralmente eu não coloco nada na hidratação, não Mas hoje eu vou colocar a toquinha Eu não abaco as hidratações, geralmente Não acho que essa o fabricante não manda Mas eu vou colocar a toquinha e vou aguardar os 5 minutos Que pede na embalagem da queratina líquida, tá? E depois de cabelo seco, vou enxaguar Depois de cabelo seco eu venho mostrar o resultado para vocês, tá legal? Até já! Bom, pessoal, estou aqui de volta com o resultado Da queratinização caseira da Nieli Gold Eu utilizei a queratina líquida da Nieli Gold O creme de tratamento da Nieli Gold Queratina e óleo de argando Marrocos E um shampoo de limpeza profunda para começar o tratamento Então, olha aí, gente O resultado é muito, muito brilho Cabelo muito solto É uma renovação capilar mesmo O cabelo fica muito solto Vou colocar essa escovinha aqui para mostrar para vocês como é que fica o cabelo Olha só o caimento que o cabelo fica Olha como é que o cabelo fica, gente Eu estou impressionada Eu já esperava bons resultados Mas resultados melhores do que eu esperava ainda Excelente O cabelo fica muito, mas muito bom mesmo Negócio fora de série, gente É uma coisa de louco Dá vontade de você ligar o ventilador e ficar E assim, vendo seus cabelos voarem Porque é muito bom mesmo o resultado Eu vou fazer sempre Tipo de 15 em 15 Porque vale a pena Assim, tipo apliquei o ENE No dia seguinte Estou fazendo isso Porque vale muito a pena Antes da hidratação Estou fazendo essa queratinização Olha só Fiquei para minha filha filmar atrás Está legal? Minha ajudante Minha filha se recusou a me ajudar Mas então eu vou mostrar para vocês Ela hoje não está afim Vou mostrar para vocês O ventinho batendo aqui nos meus cabelos Vou tentar filmar atrás Eu mesmo Não sei se está dando para vocês verem Vou tentar Será que dá? Meu Agora está fora O cabelo ficou muito, muito brilhoso Muito, muito hidratado Muito macio Está rolando um ventinho aqui agora Olha como é que fica o cabelo, gente Parece uma seda Fica uma coisa de louco mesmo Esse tratamento Estou impressionadíssima com os resultados Eu vou virar a freguesa desse tratamento, gente Clique em curtir Não se esqueçam, tá, gente? Não custa nada dar um curtirzinho, hein? Vamos lá Se inscrevam no meu canal E vamos aí com novidade sempre para vocês Um beijo Fiquem com Deus